Mas aí também é mais uma daquelas leis meio toscas do Brasil. Ah, não, dessa eu... Ah, pra mim é tipo o teto, tá ligado? Assim, ah, eu não confio no brasileiro pra fazer as leis? Então vamos pôr uma lei burra aqui só pra não dar merda. Tá ligado? Não, essa eu gosto, porque nesse caso, e no caso da saúde também, tem esse lance de tá bom, tá bom, mas como eu tenho que gastar uma grana aqui, melhora. Sei lá, vamos pra... Não, e eu acho que nós estamos aperfeiçoando. Por exemplo, o Congresso acabou de votar o novo Fundeb. Que é um recurso que o governo federal manda pra todos os municípios pra poder investir na educação infantil. Então agora, esse novo recurso, daqui a três anos, ele também vai ser distribuído de acordo com o resultado do ensino naquela cidade. Então se você vai melhorando a qualidade do ensino, você vai recebendo mais recurso do Fundeb. Legal. Porque é claro que às vezes você colocar... Ah, você é obrigado a gastar mil. Bom, mas eu preciso de 900. Pra que eu vou gastar mil se eu preciso de 900? Porque eu não gasto esse 100 na saúde, na habitação, no transporte e tal. Então agora, colocando mais critérios e pagando melhor aquele que trabalha melhor, aí eu acho que vai um pouco na linha do que você mencionou. Porque senão é um gasto que eu posso colocar... Ah, entendi. Limpo a escola, faço não sei o quê e não tem nenhuma efetividade, não tem nenhum resultado prático. A partir de um momento que eu cobro o resultado... Isso se a gente levar em consideração que o cara está sendo honesto, que ele pode supervalorizar aqui e ali, não sei o quê e tal. É, claro. Isso, né? Isso aí é. Infelizmente. Quem dera um dia, a gente pudesse acabar com isso no país. Isso é legal porque na prática a gente acaba premiando o bom. Exatamente. E não premiando o ruim. Exatamente. Porque assim, aquela escola ali é ruim. Então tá cadindo. Vamos abrir esse parênteses aqui, que esse parênteses é legal. Como é que eu melhoro a educação? Queria saber. No que eu gasto, que eu falo, não, eu vou gastar nisso aqui, porque a hora que eu gastar nisso aqui, vai melhorar a qualidade do ensino. Eu acho que é em professor. Então, é no salário? Você fala assim, não, eu vou te pagar aqui, ao invés de pagar 3 mil, vou pagar 4 mil. Eu acho que a gente tinha... Assim, eu sou um imbecil nesse assunto aí. Não, não, não. Mas eu acho que é assim, a gente tem uns professores muito bons que estão trabalhando naquela escola lá, porque ela paga muito melhor. Daí, se essa daqui fosse competitiva, talvez o cara viesse para cá. Não sei, é uma lógica que eu... Não, não é uma coisa simples. É claro que o professor é parte, é uma parte importante dessa resposta. Mas vamos lembrar que na rede pública, nós estamos falando que o professor tem estabilidade. Então, eu também não posso mandar embora o professor que eu acho que não está produzindo legal. E aí já está também um pouco do porquê ruim o sistema hoje em dia. Então, assim, é parte da solução, mas também é parte da solução, se parte do que eu pago, é por meritocracia. Sim, sim. Então, a escola atingiu os índices, o professor atingiu o índice, aí eu dou um bônus maior para ele. Então, o que nós estamos implantando aqui na cidade de São Paulo, que foi inaugurado esse ano, pela primeira vez nós vamos ter um curso preparatório para o professor. Porque antes que aconteça, ele passa no concurso, vai passar lá de aula. Então, na sala de aula eu tenho o professor que passa em concurso. Só que eu tenho que ter na sala de aula o professor que tem didática. Então, agora ele vai para uma escola, que é a escola dos professores, e só quem é aprovado na escola é que eu posso botar na sala de aula. Legal isso! Então, continua a investir no professor, mas não é só no salário. Sim. É na qualificação dele. De qualidade ali, né? Infraestrutura. É importante? Claro que é. Imagina você estar em uma sala de aula e não tem giz, o teto pingando, caderno e não sei o quê. Pô, eu dou um tablet, estimula mais o aluno, estimula mais o aluno. Nós estamos botando lousa digital nas 13 mil salas de aulas da cidade de São Paulo. Sério? Caralho, isso deve ter custado uma grana, hein? Porque lousa digital é cara esse bagulho. Acesso à banda larga, conteúdo digital. Mas é isso que tem que acontecer mesmo, mano. Por quê? Porque agora... Fica uma falta para isso tornar realidade. Bom, isso já está transformando. Já é. A cidade de São Paulo, em 2019, teve o maior crescimento, na prova que é feita pelo governo federal, entre as 27 capitais. Foi a cidade de São Paulo. Nós saltamos 0,6 na nota do IDEB. Mas São Paulo também não era uma das piores cidades? Sim, mas veja. É aquela coisa de engordar, de emagrecer quando você é gordinho, né? Mas estava caindo. Tá, não, tudo bem, ok. O de 2017 caiu. O de 2015 caiu. Então, além da gente parar de cair, a gente teve o maior crescimento entre as 27 capitais. Eu não pego assim, da nota 5, né? E aí eu vou ver pra cima e pra baixo. Não, eu pego de uma realidade. Claro, claro. Você não tem escolha nisso. Política é corrida de bastão. Do jeito que eu peguei, eu tenho que continuar. Mas eu peguei daquele ponto, né? Então, educação é um tema muito difícil, muito complexo. Por quê? Porque também, quem é o responsável quando no fim do ano o aluno chega e não entendeu a matéria? A sociedade como um todo, né? Então, a culpa é do aluno? Também. A culpa é do professor? Também. A culpa é do pai do aluno? Também. A culpa é do prefeito? Também. Tudo que é responsabilidade compartilhada é mais difícil de você mexer. Porque não adianta só eu querer mudar isso. Os pais também precisam participar mais das reuniões de pais, das escolas. O diretor precisa ver se o professor está dando o conteúdo que precisa dar. O aluno precisa se dedicar mais. Então, esse é um tema muito difícil de ser vencido. E você não cria uma Coreia, você não cria uma Singapura em 4 anos. Você acha que esse é o problema da política no Brasil? A descontinuidade. Eu sinto que isso daí dói demais. A descontinuidade. Eu acho que a descontinuidade é um grande gargalo. Como a corrupção, como tantos outros. Claro. Mas de cada 4 anos, você querer reinventar a roda é uma loucura. É imprático. Ah não, isso aqui quem começou foi a Marta, foi o Kassab. Então, vamos sumir com isso aqui. Estou falando com esses caras só porque eu não gosto. E agora vamos recomeçar tudo do zero. Porque aí eu posso falar que foi eu que fiz. É uma loucura isso. É porque tem políticos que só se importam com reeleição. Bom, aí a cada 4 anos a gente tem a oportunidade de dizer quem fica e quem não fica. Você continuou coisas do seu adversário que eram boas, claro? Pô, a reforma do Angabaú. Quem começou foi o Haddad. Eu dei continuidade. O Céus. Quem começou foi a Marta. Eu dei continuidade. O Cidade Limpa. Quem começou foi o Kassab. Eu dei continuidade. A concessão do Parque Ibirapuera. Quem começou foi o Dória. Eu dei continuidade. Então, é muito difícil. Porque as pessoas falam assim, ah Bruno, mas qual é a sua marca? Bom, mas desde quando o prefeito é cerveja para ter marca. Exato. Qual é a preocupação aqui? A preocupação é melhorar os índices da cidade. A preocupação é saber, ah não, o Bruno Covas é o cara da obra tal, da obra não sei o que. Para mim a marca do prefeito é a eficiência dele. Exatamente. Então, a gente tem os índices para mostrar que a gente está melhorando a cidade de São Paulo. Está bom? Óbvio que não está bom. É por isso que eu quero ser prefeito de novo. Porque tem muita coisa para fazer ainda na cidade de São Paulo. Dá para fazer? Dá para fazer. O mais bacana de ser prefeito é o que tem de mais próximo das pessoas. Governo do Estado, Presidente da República, pô é até mais importante, não sei o que. Chefe de Estado, mas não está tão próximo do dia a dia da população quanto o prefeito. Você sai de casa, quem você xinga? O prefeito. Você brigou com a namorada, quem você xinga? O prefeito. O prefeito lida ali do dia a dia das pessoas. O Bolsonaro, ele sobressai. Ele é uma figura bem odiosa pelo público. Mas prefeito é a primeira parada que você ganha? É prefeito? Não, eu fui eleito deputado a primeira vez em 2006, fui reeleito deputado estadual em 2010, fui eleito deputado federal em 2014 e aí em 2016 fui eleito vice-prefeito de São Paulo. E então é o primeiro cargo executivo teu? Primeiro cargo executivo eleito. Eu já tinha sido secretário de Estado do Meio Ambiente, já tinha trabalhado no governo do Estado. Entendi. Sabe aquela... Não sei se você já foi no Parque Vila Lobos? Já. Não tem uma ampliação ali que é o Parque Cândido Portinari? Tem. Então, eu fiz como secretário do Meio Ambiente. Pode ver. Não sei se você já foi no Parque do Belém, onde era a antiga FEBEM do Tatuapé? Não, não lembro. Eu que inaugurei como secretário do Meio Ambiente. Não, não é? Ah, olha aí. Não sei se você já foi no Parque do Tatuapé, mas não sei se você já foi no Parque do Tatuapé, mas não sei se você já foi no Parque do Tatuapé. Eu vou te dar um parque do Tatuapé.